Olá meus amigos e minhas amigas, vamos lá derrubar esse murim, o murim está enxutinho, murim com reboco, muito bom gente, reboco aqui eu fiz 3 lata de areia, 1 lata de cimento e 1 litro de vedacício, não passou umidade aqui ó, mesmo tendo planta aqui ó, olha só como está forte aqui ó, rapaz, está muito difícil o negócio aqui, calma aí, calma aí, eu vou mostrar para vocês, calma aí, aqui está muito difícil, vamos trocar aqui as ferramentas, vamos lá. Eita, ferramenta boa, fui, tchau, tchau.